Segunda-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com o tempo nublado. Choveu logo cedo, inclusive com trovões. Embora o volume de chuva fique baixo, pode chover a qualquer hora do dia. Temperatura mínima 13 graus e máxima 23. Terça-feira o sol pode aparecer, mas a instabilidade segue e pancadas de chuva podem ocorrer ao longo do dia. E as temperaturas ficam um pouco mais baixas, mínima 11 graus, máxima 17. Quarta-feira deve chover durante todo o dia, mínima 14 graus e máxima 19. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. A frente fria avança pelo Rio Grande do Sul hoje e traz aumento de nuvens e chuva para todas as regiões. O tempo melhora já durante esta segunda, com o retorno do sol após a chuva, no oeste e no sul. À noite, o tempo vai ficar aberto no oeste, no sul e também no centro do estado, à medida que o ar mais frio e seco avança para parte do território gaúcho, mas a metade norte vai seguir com muitas nuvens. Os volumes de chuva devem ser, em geral, baixos. Pontos isolados podem ter pancadas fortes, acompanhadas de trovoadas e um risco menor de granizo bastante localizado. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, região metropolitana, máxima de 21 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 23. Na região norte, em Passo Fundo, 24 graus. Na região central, em Santa Maria, 23. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 21 graus. Também 21 no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande.